E aí galera, sejam bem-vindos então a mais um vídeo, hoje sobre a pistola de pressão KWC 24-7 G2 CO2 calibre 4,5. Vamos então para o review. Então tá, vou abrir agora aqui então a caixinha, já de primeira mão acompanha o manual de funcionamento e o manual de garantia do produto. Agora aqui então já tenho acesso à pistola, já dá para ver numa primeira olhada, é uma pistola muito bem construída, o acalamento dela, o slide em metal e o corpo aqui da pistola em fibra de nylon, muito, muito bem construído mesmo, dá para ver os detalhes. É praticamente igual à pistola de verdade, a arma de fogo, muito, muito parecida, uma qualidade muito boa mesmo. Junto com a pistola, embaixo aqui, escondido na caixinha, vem alguns acessórios. Aqui ó, dá para ver, são dois extensores ou adaptadores para o punho, dá para trocar, ele já vem com um aqui, mas dependendo da tua pegada, pode trocar para esse aqui que é um pouquinho maior, ou para esse aqui então que é um pouquinho menor, não tem uma saliência tão grande aqui na parte de baixo. Aí então tu pode trocar e verificar qual que se encaixa melhor à sua pegada. Além disso, acompanha uma amostra de esferas metálicas, calibre 4,5, e também a chave Allen para fazer o desmonte e colocação do cilindro CO2. Bom, conforme eu falei no início do vídeo, é uma 24-7 geração 2, slide em metal, corpo em polímero, fibra de nylon. Ela vem com trava de segurança manual, desabilitando então a funcionalidade do tiro, e também vem com a trava de segurança do gatilho, imitando principalmente as pistolas Glock, do modelo Glock, austríacas. Essa trava de segurança do gatilho, ela tem um funcionamento mais para que não aconteça disparos acidentais, somente realizando disparo da pistola quando o seu dedo está inteiramente pressionando toda a área do gatilho, certo? O modo de disparo dela é somente semi-automático, não tem rajada. O sistema de disparo dela é blowback, ou seja, a cada disparo que tu der, o slide vai se deslocar para trás, voltará para frente, colocando mais uma bolinha, alimentando mais uma bolinha no sistema do cano. Por ser sistema blowback, o primeiro disparo é necessário ciclar uma vez o slide, aí então está preparado para realizar os disparos. A velocidade de disparo desse equipamento é em torno de 90 metros por segundo, isso dá aí aproximadamente uns 320, 310 FPS. É uma velocidade bem boa, depois a gente vai realizar uns testes de disparo tanto de precisão e de poder de fogo, e vamos ver como é que ela vai sair. O calibre então dela, só para reforçar, é o 4,5, somente se pode utilizar esferas metálicas, não se pode usar esferas de chumbo, qualquer outro tipo de esfera não se pode usar. Verifique também a qualidade das esferas que vocês estão comprando, eu sempre recomendo as esferas Rossi, e nunca reutilize as esferas também. Após o disparo, não pegue essa esfera e utilize ela de novo, descarte ela, porque isso pode prejudicar o funcionamento e até mesmo estragar o seu equipamento. E também, se verificado por nós, na assistência técnica, pode até mesmo perder a garantia do equipamento. Ela utiliza o sistema CO2, cápsulas de 12 gramas inseridas diretamente no magazine. O magazine dela tem um peso bem bom, é em metal, e cabe 16 esferas no total. A autonomia de disparo desse equipamento com uma cápsula de CO2, de boa qualidade, é claro, é em torno de 50 disparos, podendo variar, um dia se está mais quente ou mais frio, a pressão do CO2 vai variar e vai diminuir ou aumentar a autonomia. O peso dela também é um peso muito bom, 824 gramas. Olha, realmente parece que se está empunhando aí uma arma de verdade, uma arma de fogo. O comprimento do equipamento é 185 milímetros, Ela possui um trilho Picatinny de 22 milímetros, para que daí então você possa estar instalando uma lanterna ou qualquer acessório aí que se tenha disponível. Ela possui ajuste tanto vertical quanto lateral em sua alça e massa de mira. Alguns detalhes internos dela, o cano dela possui comprimento de 95 milímetros. O cano dela é liso, não é raiado, justamente por utilizar esferas metálicas. E também um detalhe particular dessa pistola, que eu não tinha observado em nenhum outro equipamento de esfera de aço, ela possui um hop-up regulável. É possível regular o hop-up em pé a modela, para daí então estar ajustando a trajetória da bolinha. Lembrando que não vai ser um ajuste que vai dar grandes diferenças, que nem é no Airsoft, porém ela tem aí essa possibilidade. Então tá, isso aqui foi um review rapidinho sobre os detalhes técnicos da pistolinha. Vamos agora para os disparos ali fora. E se você se interessou por ela, na descrição vai ter um link para saber como comprar essa belezinha. Valeu? Vamos então para os testes. Vamos agora então para os testes práticos. Vou estar realizando disparos a 10 metros e depois alguns disparos e uns objetos variados que a gente tem agora, aqui no momento. Vamos colocar o CO2 então no magazine. O magazine devidamente municiado, só colocar no equipamento. O primeiro disparo é necessário dar o golpe. Agora então ele está pronto para a gente divertir ele. 10 disparos a 10 metros. Agora que mostramos os resultados, dá para ver que 7 disparos se concentraram muito bem aqui. uns dois dedos, né, de agrupamento e apenas três saíram um pouco fora do alvo, lembrando que eu estou atirando de pé sem apoio nenhum. Vamos agora para uns disparos e destruição em alguns alvos que a gente tem aqui disponível. Disparo agora em uma garrafa de vidro a 10 metros. Vou fazer rapidinho porque a bateria da câmera está acabando. Latinha de refrigerante a 10 metros. Barra do meu suave foi para o saco. Aqui ó, resultado dos disparos. Dá para ver que os disparos entraram na garrafinha, mas ela não chegou a se partir completamente. E aqui na latinha temos dois buracos, um bem centralizado aqui da entrada e outro aqui da saída, bem no meio da latinha mesmo. Considerações finais do equipamento. Equipamento muito realista. O peso dele, o blowback, é um blowback bem forte. Ele tem um funcionamento igual de uma arma real. Todo sistema de vir com o slide para trás e municiar uma bolinha de novo no cano é muito, muito realista mesmo. O acabamento da pistola é muito bom mesmo. Tenho certeza que vocês puderam observar nos detalhes que a gente colocou no vídeo. E quanto ao desempenho, na minha opinião, o teste de precisão é muito bom, foi muito bom. Já o de potência, ela não é mais forte, digamos que uma pistola C11 também na nossa linha. Então, caso tu queira um realismo, caso tu queira um agrupamento, eu recomendo essa daqui. Se tu quer uma pistola mais forte, com funcionamento também mais simples, seria a C11 sem dúvida nenhuma. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente se tem algum vídeo que você queira ver nos próximos dias. E é isso, até a próxima!